Fiziert uma coreografia Left Hand Door Cheroweimo Left Hand Door Left Hand Door Left Hand Door Left Hand Door Vamos ao passo a passo. 番uja tudo é tudo, tudo bem tuc 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 tuc, use your angles E aí eu sou, eu estou a pincar já que você tem tuc tuc ... ... ...